Olá, queridas e queridas! Estou aqui para apresentar para vocês esse kit cama ternura para menina. Esse kit é composto de sete peças. Três almofadões, a central tem tecido floral, laços rosas, viés, costura e pontinhos rosas bordados. As outras duas são lisa, com costura e pontinhos bordados. Temos dois rolinhos, um adredom e essa linda saia pinçada da cama. Temos também aqui peças avulsas, ursinho, pesos de porta e esse lindo conjunto de sapatinho de crochê que vem com a tiara rosa. Acompanhe-nos nas redes sociais! Acompanhe-nos nas redes sociais!